Música A Comissão de Trânsito e Transportes da Casa analisou o projeto de lei 1862 de 2021 de autoria do vereador Geleia Protetor do PSDB sobre obrigatoriedade de empresas do transporte coletivo do município a fixar internamente publicidade de permissão de transporte de animais de acordo com a lei 7652 de 2018 A comissão deu parecer favorável ao projeto e enfatizou a importância da divulgação das regras para o transporte dos animais Presidente dos Trabalhos, Romildo Santos do PSDB explica O vereador Geleia fez uma proposta maravilhosa onde diz que essa lei já existente não é cumprida e todos os meios de transporte públicos, no caso dos ônibus, que são os micros, são os permissionários e os ônibus são o estrutural, eles não divulgam isso e a nossa preocupação agora, tanto do vereador Romildo como do vereador Wesley Casaforte e Ticiano pela Comissão de Trânsito e Transportes é ver se realmente vai ser colocado também o meio que vai ser transportado esses animais porque pode acontecer desses animais de repente vir a morder uma pessoa, uma criança, um idoso e a gente não sabe o porte físico de cada animal e na lei já consta que tem que ser por caixa, uma lei antiga mas que não custa nada colocar também nesse informativo para facilitar o trabalho dos funcionários das empresas de ônibus e dos micros é que na hora de ser questionado por um passageiro o passageiro vê o informativo e lá está dizendo que é caixa então ele não vai poder levar o animal no colo então vai ser arbitrário se ele levar o animal no colo, o animal de estimação dele e aí e aí e aí e aí e aí e aí